Bom, parece que temos um monte de confirmações para os festivais de verão nas nossas notícias de hoje. Primeiro, Stromae, estreia-se em Portugal a 11 de junho no Noz Alive. Hã? Stromae... Não o conheço, mas... É bicho, olha aquele rapaz. É este senhor aqui? Este aqui. Já no Marés Vivas acaba de anunciar as presenças de John Legend e dos portugueses da Black Mamba. Legend atua a 16 de julho, enquanto a banda portuguesa sobe ao palco a 18 do mesmo mês. E finalmente o Superbox Superrock anunciou Simcane, Toro e Moi e Gramatic, todos para os palcos pequenos do evento. Eu não sei se isso vem, mas acho que... Certo, gosto muito de Toro e Moi. Mas não era fácil. Se tem, se tem, se tem, se tem, se tem. Tem, se tem, se tem, se tem. Tramoi, Gramatic. E agora, uma notícia que não tem nada a ver com festivais. A Valve acaba de anunciar o SteamVR, que é um sistema de realidade virtual, para a popular plataforma de jogos. O equipamento será apresentado ao público durante a próxima semana na Game Developers Conference. E agora vamos fechar o Amparwuti! Noi!